Olá galera tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no sítio procurar galho para plantar orquídea pessoal! Hoje eu vou fazer uma trilhazinha aqui na roça para pegar galho para plantar orquídea e depois eu vou ensinar vocês como tratar do galho para plantar orquídea. Então vamos dar início uma caminhada aqui por dentro pessoal, vou mostrar para vocês aí o caminho, bora lá, passando por aqui, aqui, vamos passando por aqui, olha o borrão, aqui fica um pé de manga, olha que bacana aí ó, e aqui a gente está procurando galhos para colocar orquídeas, tocos, bora por aqui, por dentro, aqui tá muito seco porque não chove, chove assim aquela chuvinha que não dá para molhar a terra, mas aí as plantação fica muito seca, fica muito sentido a plantação, sabe? Aqui você vai aqui ó, achei um toco aqui ó, esses galhos aqui ó, é de abacate, abacateira, então não são galhos muito bons, eles são cascudos, mas ele se decompor mais rápido, assim, o galho de laranjeira, um exemplo, chaqueira, demora mais para se decompor, então esse aqui seria um galho para fazer um arranjo, aqui ó, mas pelo tipo de madeira, eu prefiro não usar esse, bora andando aqui, bora por aqui, aqui um pé de caju ó, que bacana, amarrar umas orquídeas aqui hein pessoal, olha, botar umas orquídeas aqui amarradas aqui, amarradas, que legal, isso aqui é um pé de caju, ali é goiaba, goiabeira também não serve, muito lisa, ela gosta de galho que ela possa sentir, ela agarrar pessoal, vamos andando aqui ó, mandando aqui, aqui ó, um pé de jaqueira, olha, e aqui tem um toco ó, que a gente vai tirar aqui, esse toco aqui serve, mesmo ele estando assim ó, ele serve, porque a jaqueira é muito forte, e ela demora muito para se decompor, então não vou cortar galho da jaqueira, bom, vamos tirar esses galhos assim ó, ó, galho seco, entendeu pessoal? Então, eu vim hoje aqui procurar, ai tem uma ali, vamos ali, vamos até ali pessoal, vamos até ali, vamos até ali, eu vou mostrar para vocês ali outros galhos, então aqui ó, aqui, está aqui caído ó pessoal, para vocês verem ó, alguém cortou, tirou, estava seco pelo jeito, ai alguém viu que o galho estava seco, cortou né, então isso aqui, é um galho de arroeira pessoal, já está um tempo aqui ó, que está bem, bem velho ó, vou mostrar aqui para vocês ó, por que que elas gostam do galho assim? ó, olha a casca, olha que maravilha, ai ela gruda assim nessas cascas ó, entenderam? então isso aqui é um galho de arroeira, vou estar aqui te levando um pedaço, e no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês, como esterilizar e plantar sua orquídea aqui no galho pessoal, então vocês aguardem o próximo vídeo, esse é a parte 1, a parte 2, vocês vão ver no próximo vídeo galera, então até o próximo vídeo, curta aí o meu canal, dê seu like, se inscreva, comente, um abraço a todos, até o próximo vídeo galera!